Seguinte, hoje eu tô muito empolgado. A gente vai usar esse garotão aqui que eu tô querendo usar tem um tempo já. A demora foi pra eu pesquisar a munição dele. Isso aqui realmente dá trabalho pra muita gente. Essa aqui é a famosa doze de dois canos. Eu duvido muito que isso aqui seja boa contra aviões, mas é um excelente bagulho contra tanque. Ela perfura 150mm. Não é lá grandes coisas, mas dando dois tiros ao mesmo tempo, é sim muita coisa. Porque se você não consegue perfurar, pelo menos você consegue cegar o cara. A parte de baixo aqui é de um T, alguma coisa. Eu acho que é um T-54, né? Não tem muita habilidade. Provavelmente o único tiro que a gente vai levar, a gente vai morrer. Principalmente porque fica cinco capangas aqui em cima. Então até um avião consegue matar nós bem fácil. E se não bastasse, tem um sanduíche imenso de munição e tanque de combustível aqui embaixo. Que isso, velho? Que posição é essa? Ele tá dirigindo o Fórmula 1, coitado. Caralho, o radiador do bagulho é uma roda. Olha essa coluna daqui. Fica um sentado em cima do outro, um com a mão na perna do outro. Caralho, não tinha um espaçozinho melhor não, velho. E ele ainda fica com esse mecanismo aqui no joelho dele, apoiado. Não, agora falando sério, realmente essa ZSU é o veículo excelente. Mas muito excelente mesmo. Ela tem na Suécia, ela tem na Israel, ela tem na Rússia. Se você tem a oportunidade de pegar isso aqui, pega sem medo. Vamos lá, 7-0. Aqui não vai dar muito certo, velho. Um objetivo só no canto do mapa reduzido. É mais fácil baixar a CS, né? Se eu quero PVP assim. A foda é que a gente é muito frágil. Aqui vai ter muito contato de inimigo, tá ligado? Mas pelo menos a gente tem uma cadência muito cabulosa. Ó, já tem um ali. Se a gente conseguir rushar aqui em paz, a gente vira direito e pega todo mundo. Eu vou dar uma pausinha aqui que eu tô ouvindo alguém vindo pela esquerda. Ah não, é esse em 1.041 aí. Ah, tô escutando alguma coisa aqui na frente, ó. Ah, tem um ali já. Calma aí, eu vou esperar um pouquinho que eu tô ouvindo alguma coisa vindo por aqui, ó. Tá, 2 por 1 real. Acho que nós podemos ficar aqui, né? Só farmando um pouco. Inclusive já tá vindo mais um. Por aqui também. Eu não vejo mais nada depois da primeira rajada. Tem mais um também. E acho que ele vai aparecer aqui, na verdade. Não, você não vai dar esse tiro de volta não. Não tem nem como. Aí, foi. Tem alguma coisa vindo aqui, ó. É o revolverzinho, coitado. Ah, vai aparecer mais um aqui. O foda é que eu só tenho mais dois tiros. Eu acho que é algum object, velho. Pelo barulho. Aí, morreu ali. Era um Type 63. Eu acho que já dá pra gente procurar uma nova posição, né? Eu tô escutando alguma coisa pra cá, velho. Ah, velho. Maldita sorte, velho. Eu já tô escutando alguma coisa por aqui, ó. Parece ser um tanque bem pesado. Eu vou tentar me aventurar. Cara, sinceramente, eu acho que nesse layout eu nunca joguei nesse mapa. Com o B lá e o A aqui nas minhas costas, eu acho que eu nunca vi. Eu imagino que a gente não vai durar muito tempo, né? Tem um Orri Production ali. O tanque é brabo, velho. Se ele virar pra cá, ó. Acabei com ele. Ah, tem mais alguma coisa pra cá acelerando. Caralho, o recorde isso aqui é muito alto. Deu um tiro no chão sem querer. Ó, mais um ali. Altei muito, muito mesmo. Eu perdi o Tiger. Tá, eu acho que ele passou lá pra trás. Tem mais um vindo aí. Vou tentar me esconder aqui um pouquinho, né? Porque aqui assim, ó. A gente tá bem escondido. Nossa, a gente tá muito bem escondido. Tem um vindo aqui, ó. Mas eu acho que ele tá atrás do prédio. Tipo aqui. É, é isso mesmo. Vale a pena a gente dar uma ruchadinha, hein? Aproveitar essa briga de casal aqui, ó. Já foi mais um. Tá, agora a gente tem que ralar daqui. Velho, normalmente dá bom quando a gente cai no mapa curto. Não, sinceramente. Faz um tempo que eu não jogava com um veículo tão divertido assim, tá ligado? Foda que ele não tem uma sobrevivência muito boa, né? Pô, olha o montoado de gente que tá aqui. Mal dá pra respirar. Então, tipo assim, qualquer tiro que pegue na torre vai matar os cinco tripulantes e já era. Mas ele é um veículo bom pra gente dar, sei lá, uma ruchada e matar dois, tá ligado? E depois usar outro veículo. É só nós que se fode, porque nós só usamos um por linha. Mas, tipo assim, a partir da passada eu matei um S1 de frente, tá ligado? O bagulho aqui é louco. Eu também não me controlo, velho. Eu não consigo largar o dedinho do W. Peguei 30 por hora e ninguém me para mais. Olha só, tem inimigo aqui, ó. Eu vou arriscar mais ainda e vou entrar à esquerda nessa rua daqui da frente. Torcer muito pra ninguém daqui de cima tá me vendo. Velho, se isso aqui der certo, velho, vai ser um strike gigante. Ó, já tem um aqui, ó. Ah, calma, recarrega. Vai, 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 vai. Pô, eu só não peguei o antigo que tava ali atrás. E era igual a nossa. Tipo assim, ele é perfeito pra isso aqui que a gente acabou de fazer, tá ligado? Se eu morrer, tipo, eu uso outro veículo depois. Aliado, tamo bem escondido aqui, hein. Na real não tamo não, nossa bunda tá lá de fora. Vamos virar aqui a direita, ó. Ver se tá de boa e vambora. Nossa, aqui é uma boa pra eu ficar... Ó, já tá vindo um ali. Eu não sei se ele me viu. Acho que ele tá vindo rápido demais, acho que ele não viu. Nossa, olha o tanto do nada, saiu do chão eles. Vamos puxar a backup. Foda que talvez eu não consiga passar aqui de novo, né. Porque tem muito inimigo no ser. Na real eu não sei se tem muito, né. Eu só sei que capturaram o bagulho. Calma aí, pô. Que isso aqui é falta de respeito já comigo. Cara, eu realmente não nasci pra fazer isso aqui, velho. É, do cara é bom também. Pô, como que não pegou? Tudo bem que eu tô usando a munição errada, mas podia pegar fisicamente nele, tá ligado? Isso aqui é ruim. Isso aqui é bem ruim. Tem um cara rushando aqui. Tem um aqui também, é? Ah, tem um aqui também. Ah, tem mais um por aqui, em algum lugar. Aqui, ó. Aqui, ó. Fudeu. Caralho, eu matei esse monstro aí? Não, esse veículo aqui, realmente. Eu achava que o 279 era perfeito. Isso aqui B era perfeição também. Eu tô ouvindo algum veículo acelerando aqui na rua da esquerda. Talvez ele tenha me escutado. Esse aí vai ser bem ruim de matar. Ah, vou deixar ele aleijado e vou embora. Não vou entrar ali na mesma rua que nós fizemos a chacina. Provavelmente vai ter mais ainda aqui. Ó. Tinha um aqui atrás também. Com certeza ele viu, né? Que eu matei um cara na frente dele. Viado, essa árvore vai ficar na minha frente. Ah, tá saindo ali, ó. Viado. Tô matando demais. Tá, tem mais um aí. É um veículo leve vindo. Ah, tem mais um vindo ainda. Vai aparecer aqui, ó. Vamos sair. Porque a primeira coisa que ele vai ver é ser o Tiger. Quando ele atirar no Tiger, nós brilha. É uma anti-era também. Cara, o M50 tá que pegou ela. Cara, que nem a nossa. Rapaz. Acabaram com o garoto panterá. Ele tá me empurrando. Caralho. Tá, eu acho que tá vindo mais um... Não, não tá vindo. Não tem como tá vindo. Tem muito tanque aqui na esquerda. Seria loucura botar a cara aqui. É, mas tem alguma coisa viva lá ainda. Aqui, ó. Aí também. Pô, não tem nada que eu não consiga matar. Deixa eu gr mashru. Essa aqui está na rua. Gente já. Pronto. Pronto. Pronto.